A entrevistada de hoje, cantora, compositora, Nina Black, que participou do The Voice Brasil. Roda aí! Ela é a primeira vez. Como é participar de um reality como The Voice? É maravilhoso, uma oportunidade incrível, uma sensação inexplicável para a gente que é cantor e que quer mostrar o nosso trabalho. Muito bom, muito bom mesmo. Como foi para você participar do time do Brau? Para mim foi um grande aprendizado, uma experiência sem palavras, sem igual. Participar com pessoas maravilhosas, cantores e cantoras maravilhosas. Eu tive a oportunidade de conviver nesse tempo de The Voice. E foi maravilhoso, espetacular. Que legal! E como foi para você representar Nilópolis? Ah, para mim foi uma grande satisfação representar minha cidade, né? Até porque ninguém até então, nosso representante da nossa cidade, ninguém tinha ido. E eu tive essa felicidade de estar representando Nilópolis. Para mim foi um prazer imenso, urável. Parabéns também, porque você arrasou. Obrigada! É difícil cantar no ritmo swing? Eu acho que tudo depende do que você ouve, né? Do que você, no caso, do que você vive para você em termos de música. Se você crescer com aquilo e ficar ouvindo, não é difícil não. Ou então se você gostar tanto de um ritmo ou de um gênero, vai ser tudo fácil, nada vai ser difícil. Nossa, eu achei que fosse bem difícil, mas... Não é não. O nome é Aline Dantas. De onde surgiu a criatividade do nome Nina Black? Boa pergunta. Na verdade, Nina foi um primo meu de infância, né? Que deu esse apelido para mim. E aí todo mundo começou a chamar de Nina na rua. Nina, Nina, Nina. E aí o Black veio do gênero musical Black Music, porque eu sempre fui adepta a esse movimento Black Music. E aí juntou Nina Black com o movimento Black Music e com Nina, que já era de infância, entendeu? Aí ficou Nina Black. Sabemos que você participou de um projeto com a cantora e compositora Sandra de Sá. Você pode contar um pouquinho desse projeto? Claro, com certeza. Foi no período de 2011, né? Eu tive a felicidade de ser convidada pela produção da Sandra, juntamente com a Sandra e o Thiago Tomé, que hoje é ator. E a gente fez um projeto junto com o Macau, que é o autor da Olhos Coloridos, né? Música de grande sucesso da Sandra de Sá. E aí a gente fez um projeto voltado mesmo para a área Black Music. Inclusive, o nosso show foi lá no Viaduto de Madureira, onde a gente apresentou algumas canções já conhecidas, autorais. E foi, assim, uma experiência muito bacana e, para mim, agregadora. Sempre. Que legal. Você pode dar uma palhinha da música que você mais gosta? Vai ser difícil, da música que eu mais gosto. Mas eu posso, de repente, deixa eu ver aqui. Agora você me pegou, assim. Pode ser uma das músicas que eu mais gosto, que é de Havan, né? Valei-me, Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor, eu sei que o erro aconteceu. Mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Gostava tanto de você. É o que você cantou no The Voice Brasil. Canta um pouquinho pra gente. Claro. Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele é Deus, não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você É, é, é Gostava tanto de você É, é Gostava tanto de você E tocar bateria? Explique sobre esse processo de aprendizagem Na verdade eu comecei a tocar bateria, eu devia ter uns 12 para 13 anos Foi na igreja que eu me fascinei a primeira vista pelo instrumento E comecei a ter aulas com o professor particular, ia na minha casa, dava aula E eu comecei a despontar, e aí eu fui escolhida para ser baterista oficial da igreja Na época que eu estava na igreja, e aí eu fui tocando, tocando E foi um processo de aprendizagem, muito treino na verdade, persistência Para você poder concluir e chegar em um lugar bem legal de tocar bem Legal, como você fazia para escolher o ritmo e as músicas que você ia cantar? No caso do The Voice? Isso Então, a gente tinha uma lista de músicas que a gente gostaria de cantar no programa E juntamente com a produção musical, que nos orientava bastante A gente entrava num consenso do que seria legal e interessante para o programa Em cada momento da nossa audição E aí eu tive a grande felicidade de praticamente todas as minhas músicas serem escolhidas E a gente tinha essa ajuda do produtor musical Que é o que me produtou o musical, no caso, foi o Castilho Que me ajudou muito aí na escolha das músicas também Sabemos que cada um reage ao sucesso de um jeito Como que você reagiu ao sucesso? Na verdade foi tudo muito novo, né? Assim, o The Voice ele trouxe uma grande visibilidade para mim, né? Então, foi assim, tudo assim, do nada, estouro, né? E eu tentei lidar da maneira mais simples Sempre dando atenção para todo mundo, pé no chão, né? E sorrindo sempre, que é o nosso cartão de visita Você já compôs alguma música? Já sim, eu tenho algumas músicas autorais minhas, né? Compostas por mim e tal E tenho aí guardadinha aí no baú Se todas as cadeias tivessem para você Você escolheria o Brau ou escolheria outro artista? Na verdade, já entrei querendo o Brau Queria que ele virasse, então se Ivete virasse o Teló Me desculpe, Teló e Ivete, mas o Lulu Que eu tenho um grande respeito Mas a minha escolha sempre foi o Brau, desde o início Você entrou lá já sabendo que queria escolher o Brau Se ele viesse para você, né? Exatamente, já sabia Você pensa em fazer shows para fora do país? A gente busca isso, né? Quando a gente tem um trabalho de música E no caso vive disso A gente pensa muito em trabalhar bastante Para chegar nesse ponto de estar em outros países Viajando o mundo afora Fazendo o que a gente mais gosta Que é a música Qual é o seu maior sonho? O maior sonho é viver muito bem de música Que é a minha paixão, né? Então, e levar meu legado de música E agregar sempre o valor Com as pessoas que querem ouvir música Querem se sentir feliz de alguma forma Desde pequenininha você sempre cantou tão bem, né? Acho que sim E para finalizar Vamos fazer um ping pong Defina as palavras com uma palavra, tá bom? Tudo bem A música Vida The voice Experiência sem igual O amor Fundamental Deus Tudo na nossa vida Força Nina Black é Moleca Manda um recado para as pessoas que estão te assistindo E também querem ser cantoras Gente, o que eu tenho para falar para vocês É que vocês nunca desistam dos seus sonhos Sempre persistam Sempre fazendo coisas boas Sorrindo Plantando coisas boas Para vocês escolherem coisas maravilhosas O meu legado é que vocês nunca desistam dos seus sonhos Eles acreditem sempre em você É isso Que bom, obrigada, tá? Obrigada a você Agora nós vamos cantar com a Nina Black Vamos lá, Nina? Vamos lá Vamos lá, repórter Ela Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso o gosto e o bom gosto Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo e longe O banho quente e tal Talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade A inocência Cantando no tom Milhões de mundos E universos Tão reais Contra a nossa imaginação Mas dava um colo E um carinho E um remédio Era bem de proteção Tudo voltava a ser meu mundo Outro dia sem muita A preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Te pareça normal Pra não perder a magia De acreditar Na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce Quer voltar do início Porque o joelho ralado Dói bem menos que o coração partido É uma vez E essa foi a nossa entrevista, galerinha Não se esqueça de se inscrever no nosso canal E seguir nossas redes sociais Tchau